Notícias agora de Piuí. No último mês de setembro, a cidade de Piuí continuou apresentando os bons números no turismo que vem mostrando nos últimos anos. A cidade de Carinho recebeu 5.519 turistas, se afirmando cada vez mais como um dos destinos turísticos mais procurados aqui em nossa região. Os dados refletem um crescimento no interesse pela cidade, conhecida já por suas belezas naturais, pela hospitalidade e também pelo crescimento do turismo de negócios. Além, claro, de ser portal para o Parque Nacional da Serra da Canastra e também do Lago de Furnas. A alta taxa de ocupação nos hotéis e pousadas da cidade impulsiona o comércio local e chancela o bom trabalho do município em divulgar as belezas e potencialidades de Piuí. Lembrando que este número de turistas é bem maior, visto que o número de visitantes que se hospedam em casas por aplicativos não são computados devido à política de privacidade desses aplicativos. Bem, a expectativa é que Piuí continue a atrair turistas de diversas regiões de Minas e também do Brasil nos próximos meses, já que a programação de Natal e de férias de final do ano será extensa aqui na cidade.